Olha, hoje é diferente, mas na minha época era uma época mais difícil, porque a gente não tinha a qualidade de treinamento que tem hoje. Comecei também como garoto, como qualquer garoto brasileiro, gostando do futebol, porque o brasileiro já nasce com futebol, e com a boa vontade encaixei em uma equipe de garoto de 8, 9 anos de idade, e foi aonde eu saí para o futebol. Acho que naquela época o que valia muito era vontade, e era uma coisa que eu tinha muito, e tinha o dom de jogar futebol, por isso me tornei um jogador profissional.